O doutor Rafael atende no consultório há 62 anos. Fez faculdade no Rio de Janeiro e no Paraná, quando o Goiás ainda nem tinha o curso de medicina. O trabalho ajudou o médico a chegar aos 91 anos ainda ativo e com boa saúde. Outra ajuda veio do interesse sobre qualquer coisa, história e geografia principalmente. Os rios da Itália, no Tibo, pô, rios da França, cena, luar, roda, não sei, guarda os nomes dos rios todos, do país todo. Você tem que encher ele de coisa. Quanto mais você lê, mais você guarda. Há poucos passos do consultório do médico, escondidinha num canto da sala de espera da clínica, está uma lojinha de artesanato. E atrás do balcão, a Zilmene, 78 anos, mulher do doutor Rafael. O artesanato fez parte da minha vida desde sempre. Mas o começo foi realmente nos tempos de colégio. O artesanato transformou a Zilmene em empresária do ramo. Teve loja estabelecida em endereço nobre de Goiânia. Há 12 anos, mantém o cantinho na clínica médica, que atende principalmente idosos no setor aeroporto, onde trabalham o marido e os filhos dela. É sempre que posso, venho, fico duas horas da manhã, fico umas duas ou três horas na parte da tarde. É um canto para me dar prazer e não muita responsabilidade. Mas quando eu não estou aqui, as meninas, muito atenciosamente da recepção, elas atendem aqui na lojinha quem precisa. O crescimento da população geral brasileira está desacelerando. Os casais têm cada vez menos filhos e, como consequência, o país tem cada vez menos jovens. Na outra ponta, o número de idosos aumenta cada vez mais. Nos últimos nove anos, o Brasil ganhou mais de 5 milhões de pessoas com idade acima de 65 anos. E a maior parte está longe da aposentadoria. Manter-se ativo parece ser a receita para uma velhice saudável e produtiva. Tem a ver com a parte espiritual, a parte emocional, a parte afetiva, a parte intelectual e também a parte física. Acho que é um cuidar de si mesmo. Acho que esse negócio do idoso hoje, o mais importante é ele aprender a se amar, né? Este Rafael Júnior é o que parece. Filho do Dr. Rafael e da Zilmene. E como o pai também é médico. Ele vê nos pais um exemplo. E não só para ele. Meu pai, por exemplo, me fala sempre, assim, no final do dia, ele fala, hoje eu aprendi uma coisa nova. 91 anos de idade. Então eu acho interessante essa questão de você estar sempre aprendendo uma coisa nova e buscando realmente estar se renovando dia após dia. Sair um pouquinho da rotina, né? Ninguém discorda que sedentarismo morreu de velho. Todo mundo precisa de atividade física. Idoso mais ainda. O Orlando, que já faz um monte de coisa, agora recente, descobriu que o estica-encolhe do Pilates pode ser bom para o esqueleto, de 78 anos, no caso dele. Academia, Pilates e gosto muito de viajar. A gente trabalha exercícios de força, equilíbrio, alongamento, estimula sistemas que são responsáveis pelo equilíbrio, como o cerebelo e alguns outros sistemas. Isso vai ajudar o idoso no dia a dia. Não é possível ser velho e tocar uma vida saudável sem o suporte dos jovens por perto. Os da família, principalmente. Apenas compreender o idoso já adianta bem. A relação social, ela deve se manter constante. O cuidado, no aspecto cognitivo, isso ajuda muito, até na memória do idoso. Envelhecer é inevitável. A outra alternativa é muito desagradável, ruim demais. Morrer não está nos planos de quase ninguém. Uma vida longa e boa é bem mais interessante. E o melhor é que é perfeitamente possível. Basta ter vontade e agir. A mente precisa estar em movimentação, né, Magno? Você não pode parar. Você entra em depressão, você tem necessidade da convivência. E já foi provado que as pessoas que convivem e que fazem essas atividades em conjunto e curtem amizades, elas têm menos possibilidade de ter problemas cardíacos, cardiovasculares. Obrigado. 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 Obrigado.